Os tigres são um dos felinos mais imponentes da natureza. Ocupando a prateleira dos maiores predadores terrestres, esses animais podem atingir cerca de 3 metros ou mais de comprimento e pesar aproximadamente 300 quilos. Qual animal teria chance contra esses felinos? Fique até o final e conheça 5 animais que podem derrotar um tigre. Urso polar Esses animais são certamente um tipo de animal que poderia derrotar um tigre. Os ursos polares são os maiores carnívoros existentes no mundo. Eles são conhecidos por sua força bruta e impressionante habilidade de caça. Os ursos polares, assim como os tigres, são caçadores furtivos e na maioria das vezes utilizam o elemento surpresa para derrubar a presa com sucesso. O que daria vantagem aos ursos polares seria a sua resistência e tamanho. Contudo, os tigres possuem um ataque explosivo que também pode ser perigoso para um urso polar. Crocodilo de água salgada Se os tigres são os reis do ataque furtivo, os crocodilos de água salgada são os deuses dos ataques surpresa na água. Esses répteis passam boa parte do tempo nadando ou submergindo na água. Eles são excelentes caçadores e nadadores. Um tigre nadando em seu território pode ser um prato em cheio para um crocodilo, que usará o elemento surpresa ao seu favor. Além disso, esses répteis possuem uma mordida muito forte, suficiente para acabar com uma presa. Além disso, o crocodilo de água salgada executará um movimento chamado de rolagem da morte, para afogar sua presa. Os crocodilos precisarão do meio aquático para vencer um tigre. Galera, meu canal é minúsculo ainda, então se vocês puderem deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, vai me dar uma força imensa aqui no YouTube. Gauro Os gauros são de longe os maiores e mais fortes bovinos. Esses herbívoros podem pesar cerca de uma tonelada, sendo praticamente toda essa massa composta por músculos puros. Os tigres raramente caçam gauros, principalmente por causa dos seus chifres mortais e tamanho. Essas criaturas são ousadas e corajosas. Embora poucos animais possam derrotar um tigre, acredita-se que já houve mais casos de tigres mortos ou gravemente feridos por gauros do que o contrário. Elefantes Os elefantes são um dos mamíferos mais fortes da natureza. Eles podem vencer uma batalha contra qualquer animal. Um elefante asiático adulto pesa cerca de 4 toneladas e uma altura de mais de 2 metros. Enquanto que um tigre não chega nem perto tanto em tamanho quanto em peso. Os elefantes podem esmagar, levantar e chutar qualquer tigre. Hipopótamo Os hipopótamos não habitam as mesmas planícies que os tigres, nem estão no mesmo continente. Contudo, certamente, se vivessem próximos, os tigres evitariam esse enorme animal. Os hipopótamos são verdadeiros barris, sendo um adulto capaz de pesar mais de 1 tonelada, podendo correr 30 km por hora. Além disso, eles podem abrir a boca em até 180 graus e ainda possuem uma pele dura. Seria um desafio, entanto, para um tigre. Uma das formas que um tigre poderia vencer é através de ataques furtivos. Mesmo assim, seria um grande desafio para esses felinos. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Curta e compartilhe, se inscreva no canal e me ajude a alcançar os mil inscritos. Ative o sininho para acompanhar vídeos como isso. Muito obrigado e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho